Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o Collection Lost Mana A coletânea do Mana aí, lançada hoje no dia 11 do 6, após a conferência da Nintendo na E3 Eu ainda não abri o jogo e eu vou deixar pra abrir o jogo e conferir junto de vocês agora Então, sem muita enrolação, vamos dar uma conferida aí, ver como é que ficou essa coletânea E quais são os jogos que fazem parte dela Então, vamos lá começar o vídeo? Collection of Mana, né? Press to a button Vamos lá Opa, como assim, cara? Collection of Mana e o primeiro jogo que aparece Final Fantasy Adventure Peraí, tá meio confuso isso aí, né? Tá, certo, Secret of Mana, bacana E Trials of Mana Vamos ver? E volta para o Final Fantasy Bom, pra quem não conhece o Trials of Mana E já tá familiarizado assim O Trials of Mana basicamente é o Secret of Mana 2 Quando vazou as traduções, tanto em português quanto em inglês aí, né? Pra Ron Hakei, né? Pra quem tem Super Nintendo, jogou muito Super Nintendo aí nessa questão de emulação Deve ter jogado ele com o título de Secret of Mana 2 E confesso que a novidade pra mim é o nome ser Trials of Mana Eu não sabia que era esse nome Pra mim eu sabia que era Seiken Desenso 3 Mas conhecido como Circuit of Mana 2, né? Mas tudo bem Então a gente tem esses três jogos aqui na coletânea Do Mana, né? É, Collection of Mana Então vamos ver aqui Deixa eu abrir o Final Fantasy que eu tô curioso aqui Ah, bacana A gente tem opções de idiomas aqui, né? Aqueles disponíveis Vamos ver A gente tem aqui no canto Dá pra trocar Modo Trocar Eita, como assim? Change Display Eita, pra ver qual que tá melhor aqui Acho que é esse Essa aqui é de Game Boy, cara Por isso que eu achei que era aquela versão do Super Nintendo Mas eu tô confundindo Pedeza, boy Eita Opa, que que é isso? Ah, isso é pra colocar o nome Tá, deixa assim Uau, que jogão, cara Agora é o LUT Opa Bate, 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 bate Tá bem no estilo do Primeiro Zelda, né? Cara, eu nunca tinha jogado esse Final Fantasy na minha vida, não, velho Eu não sabia nem que existia Radical, hein? Uou Sobrevive com 3 de HP Olha a carrega da porra Legal, tá, beleza Tá, beleza Vamos ver como é que sai daqui Beleza, então agora eu já sei que o Final Fantasy Adventure é a versão do Game Boy Eu não sabia, tinha jogado Agora é o Secret of Mana Beleza Os caras B Poderiam ter colocado mais opções aqui, né? Já que é uma coletânea de Mana Podia ter um Legend of Mana ali De repente até aquela versão que saiu Remaster, Remake, né? Que saiu pro Android e pro S4 Seria interessante ter aqui Tipo, explorar um pouco mais essa coletânea, né? Vamos ver Change Display, mesma coisa Ah, esse aqui só tem duas opções Nem sei o nome do personagem principal Caramba, vou selecionando como P mesmo No tempo que Mana era usado pra criar arma suprema, alguma coisa assim Não, 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 não Meio de saco não dá pra cortar isso aqui não Só pedir ver como é que tá o jogo Pior que eu tinha esse cartucho de Super Nintendo original, hein? E eu me fiz dele Tava zeradinho Ah, pelo menos Pra ler tá bem melhor, cara Não tá tão pixelado, né? Do mesmo forma que se você abrir no emulador, talvez A rua, vamos ver Aí, otário, caiu Cara, tá, né? Tá, né? É a versão de Super Nintendo aqui, rodando em cima do emulador por trás, né? Legal, eles vão aplicar alguns filtros, né? Pra que eles não colocaram nem filtro, né? Vocês não tem a opção de mudar a tela, tipo, deixar menor, maior Mas eles não tem a opção de filtro, de shade, né? Acho que é isso Não precisa mistificar nada A espada chamando ele Ah, braleja nessa direção Ah, tá, 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 tá A espada tá aqui, cara Demova a espada Ah, que é você E o que essa espada está fazendo aqui? Ele é digiro da espada Será que é isso? Será que é tipo um rei Arthur? Não tem uma coisa dessa ideia? Ufa, tá, tá Vai passar Vai passar Vamos ver um negócio aqui 0 options O que mais que a gente tem aqui? Ah, manual Select game version Ah, tem que ser um tipo não, cara Achei ele aqui Select game version Ah, não tem que ser um tipo não, cara Não, é só pra escolher idioma Configure o controle Ah, a parte legal é que tem kick save né, pelo menos só fazer com esses games igualzinho de invulador né. Nossa, cara! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Bom, basicamente é isso aqui, é a mesma coisa que você tá jogando no emulador, só que de uma forma mais preparada né, como você sabe que foi oficialmente lançada né. Opa, então beleza, certo, é assim que ficou, agora vamos ver por ultima ali né, o Trials of Mana né. Esse aqui sim, agora tradução oficial, não é mais tipo, nenhuma tradução feita por fã ou coisa do gênero né. Será que é a possibilidade de passarrom aqui, será que é uma rom que tá por trás? É interessante. Charles of Mana, pô legal, esse aqui tá bem oficial. Ah, esquema clássico né, esse aqui já lembra muito a questão de... do Geek of Mana né, que já se baseou a partir daqui né, escolher o tipo de classe que você vai começar. O legal é que aqui não tá nem marcando qual classe que é né, você só vai lá escolher o personagem que você achar menos pixelado aí, quer dizer, mais bonitinho né. Ahn, tá, beleza, ele marca aqui, ele é um Tiff. Ahn, uma mágica, mas tipo, cara, cadê eu precisou de voltar aqui né. Tá que seja. Beleza. Cheguei a ter esse cartucho na época em japonês né, que só saiu oficialmente em japonês né, mas cara, era impossível de jogar mano. Como eu não sei japonês não tem como né, apesar de o jogo ser bem interessante assim, graficamente falando né, a jogabilidade dele tá muito mais fluida assim, visualmente falando, do que o Secret of Mana. Dá pra ver aí né. Os caras seguindo bastante assim, a pegada do Secret of Mana já partiu desse jogo mesmo, não tem nem o que falar. E um jogo que dá saudade de jogar pra caramba né. Quem sabe né, não volta a jogar aí. De repente até lança ele no canal como um retro game aí né. E um jogo que dá pra ver. Olha que ele começou no jogo. Olha que é um chifre verdade, é um ladrão. Live Tank. Taquinho quente. Ah o ladrão! Não! Meu dinheiro! Cara bacana velho Quarta general deles Bom galera Eu não vou prolongar muito O vídeo é esse daqui A gente viu aqui como é que tá funcionando O Collection of Mana A gente viu quais são os jogos que acompanham esse pacote A gente viu que essa tradução agora É finalmente uma tradução oficial americanizada E tá em inglês O texto visto que se jogou anteriormente Só existia em versão japonesa Então se você sempre teve curiosidade De estar jogando a continuação Do Circuit of Mana Que até então pra mim Pra muitos era o Circuit of Mana 2 Tá aí Trials of Mana E fiquem ligados também Que a Nintendo fez um remake Desse Trials of Mana Também saiu hoje o jogo Então se você curte o jogo e quer jogar Já jogou esse jogo aqui Que seja como um Ron Haki em inglês Ou coisa do gênero E quer jogar de novo o remake Cara, corre lá Compre o jogo E mata a vontade E joga O jogo é bom Quem curte a série Mana Vai adorar o jogo E manda bala Então galera O vídeo de hoje É isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu mostrei por cima Assim os jogos Como é que ficou o Collection E no próximo vídeo Eu vou estar mostrando Como é que ficou o Contra Collection Beleza galera Então se você curtiu Já clica aqui no like Deixa seu like Se você não está inscrito no canal Se inscreve no canal E ativa o sininho Para receber notificações Dos próximos vídeos Valeu galera E até a próxima E até a próxima